Aí a capota das capotas, capota original Keco, retrate, automática, com o conjunto do melhor Santo Antônio do mercado, que é o Santo Antônio Keco K1 de tubo duplo. Esses adaptadores que vocês viram no começo, que faz essa ligação entre o Santo Antônio e a capota, é um item à parte, muito importante deixar isso claro aos clientes. Você abre e fecha a capota com um toque no controle remoto, tem um sistema de fechamento central, sistema de iluminação interna, vedação tripla, trazendo a você uma vedação máxima. É um produto sensacional. Decalte os meus sensórios, a loja que tem prazer em atender.